E aí rapaziada, esse é o primeiro vídeo da série do Detonado do Raft E aqui nesse vídeo primeiro a gente vai chegar até a... a torre de rádio Aí eu vou mostrar pra vocês onde é que estão as 5 notas, o projeto que vocês tem que pegar E aqui só pra vocês terem uma noção de mais ou menos o que vocês vão precisar construir Primeiro vocês vão ter que pegar recurso, o início do jogo é só pegar recurso Aí a hora que vocês conseguirem fazer alguma coisa, vocês vão fazer o que? Vou fazer essa vela aqui, a vela, a vela, a vela, a vela, a vela, aqui Vou fazer essa flâmula aqui, tá aqui já, aqui E aí nela vocês vêem a direção do vento e vão seguindo junto com o vento assim Não vai conseguir contra ele, não basta conseguir ir perpendicular à direção do vento Vocês vão precisar construir depois uma bateria pra colocar aqui Pra ligar esse receptor Precisa construir 3 antenas, ó, as antenas são 3 dessa daqui Um receptor, que é esse daqui E uma bateria que vai tá aqui, ó Vai ser colocada aqui Aí vai ligar ele E essas antenas tem que ser colocadas uma afastada da outra E ela tem que ser tudo no segundo piso E aí depois vem aqui e liga o receptor Ele vai dar a direção que você tem aqui pra chegar até a torre de rádio Aqui não precisa mexer em nada Não precisa mexer em nada agora Até vai dar ruim Aí depois só segue a direção até a torre Fechou? Vocês já viram ali como é que faz então pra chegar até a torre? Agora só se inscreve aí no canal Pra acompanhar quando sair o segundo episódio da série Pra ver como é que vai fazer pra... Se eu não me engano o próximo episódio vai ser o... É o navio Ou é a torre... Ou é a ilha dos ursos Aí já pra ver como é que faz pra passar Porque a ilha dos ursos tem bastante coisa pra encontrar O navio também tem bastante coisa Então já se inscreve aí Se quiser ajudar mais, curte, compartilha E é isso aí Vamos parar de enrolar e vamos pro vídeo Esse começo aqui é chatinho, né? Nada, pô Assim, easy, easy GG Hoje a minha meta é ficar até oito horas da manhã Tira, eu não aguento isso Eu aguentei Ah, é ruim, Pedro Já aguenta coisa maior que isso, já, pô Maior sim, mas mais longa não Aqui não tem espaço pra todo mundo, hein? Alguém vai ter que ir pra prancha De longa, tá entrando agora, pô Porra, de longa entrou e bugou a minha lança aqui, velho Aí joga no chão, aperta aqui Pega de novo Eu vou começar a largar isso aqui Que senão a gente vai começar a se derrubar, né? Fazer uma retinha Pô, de longa Peraixa, já fiz aqui, ô Pedro Tá, então toca a ficha Só me dá aí os... O que que tu precisa? Madeira e plástico, todos Vou dropar aí Madeira e plástico Passa do bagulho aí, caralho Vamos por metas Seis plásticos Pra fazer pelo menos um copo Ah, verdade, é o copo? A gente nem lembrou do copo Não, por enquanto a gente nem tem tanta necessidade de copo Porque a gente acabou de começar a tá fundo, tá ligado? O negócio é aumentar o barquinho um pouquinho e já começar Aí sim, a gente começa as metas Olha, já tem uma ilha lá na frente, já Não, é isso aí A gente não tem âncora, né? Isso que é foda Toma uma Verdade, Nilão Conheço esse tubarão aí, o nome dele é Rodolfo Rodolfo gulosão ainda Rodolfo gulosa Caralho, na moral Sou muito bom de... Com a vara, tá? É bicha Sou muito bom de vara Gigante Na moral Eu sou muito piloto, na moral mesmo Muitas vidas... Ah, tá se vindo de spa? É cagão mesmo, aí Conseguiu parar aqui Ai meu Deus, vou morrer, vou morrer, vou morrer, vou morrer, vou morrer Estou vindo do barco Cara, olha só o nosso barco, é nada, cara Que vergonha desse barco Tá, e tem que fazer baú também, né? Eu tô fudindo, não posso mais descer Tubarão que me dá mais um achar moscada aqui, eu já viro farofa Ó, melancia ali, cara Rema, é de lá, o rema de lá, que eu vou lá pegar a melancia Eu pego, será a areia? Seu cata areia, argila Toda semana Não vai dar, não vai dar, não vai dar, não vai dar Tá, vamos morrer, vamos morrer, vamos morrer Joga o rem pra mim que eu fico na função Deu, remo Deu, Pedrinho, vem, Pedrinho, vem, Pedrinho Remando, 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 remando Bora lá, Dilão Quer pegar mais nada no fundo? Bora, Dilão, bora, Dilão Não dá, mano, se pára, eu tô com pouca vida, né? Mas o Dilão tá cheio ainda Já tava, né? Bora, homens Ó, vamos dropar o remo, alguém quer o remo de volta? Dá mais remo, dá mais remo, dá mais remo Me dá folha de palmeira Folha de palmeira eu tenho uma só também Não dá, me dá uma corte não, peraí, 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 Dilão Caraca! Tem que fazer meu copo Vençou assim, ó, vençou Vençou em tacho com a madeira Ah, meu Deus Fazer a grelha, Dilão, você fez já? Preciso de três cordas só pra fazer a grelha Não, não tem mais nada não, velho Ai, Pedrinho, tá caindo de boca, mano Acabei com a melancia Tem abacaxi aqui também e dá o cujar Alguém tem folha de palmeira? Folha de palmeira? Eu acabei de dropar o guetinho pro Dilão A gente tá na merda aqui, hein Olha aquela ilha Igor Não é ilha, pô Tu ali se chama balsa, Dilão Se você chegar lá perto dele, é nóis Será que a gente consegue ir no nado? Cadê o tubarão? É só de corda O tubarão tá bem aqui embaixo da gente, olha ali Igor, já pulo logo da sua ilha Logo o cacete, meu Deus Você não sabe o quanto de vida que eu tenho, pô Ainda mais você vai lá Fui Meu Deus, tá eu dando água pro tubarão aqui Água doce que ele se afoga Peguei tudo Eu tenho plástico aqui Cadê? Quem que é plástico? Plástico no chão Cadê? Dois plásticos Eu joguei tudo, caralho Fiquei sem plástico, viada Fiz outro ganho Ninguém sai da caralho Dois remos Eu não consigo fazer remos Preciso de mais duas madeiras e duas Não, só duas madeiras E um plástico Toma Pedro, toma Pedro Remo aqui no chão, no chão aí É isso aí Remem 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 Pô, já parou Ele cai Vem dentro, vem dentro Caralho Tá rimando o lado errado, cadê o? Cadê a ilha? Demora, pê, demora, pê Demora, pê Meu Deus do céu Ai, tô com o braço cansado, capitão Obrigado, Igor Obrigado o quê? Nossa, ai Também um bait Mas tô cansado Meus braços estão fadigados Calma, bro Calma, bro Calma, bro Bora, bora Já não aguento mais, companheiros Vem, que barulho maldito Vem, 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 vem Caralho Tudo subindo a porta Que que foi? Que que foi o quê? Que que foi o quê? Quer fazer? Quem quer fazer? Vamos fazer então Falei nada não, pô Ah, então beleza Caralho, olha só um mar de plásticos vindo em nossa direção O que que tu vai botar aí, Igor? Esse dedo aí Eu preciso de madeira e plástico, mano Plástico tá vindo aí, ó Vai chegar uma leva agora Pelo menos mais um lado aqui Não, já deu, já deu, já deu Onde não chegou esse jogo igual um maníaco Eu tô ficando com fome, gente Não fica metinha pra mim, não O que que eu faço? Quer que eu pesco? Aí, pronto Já foi uma coisa Acceptor Boa, temos a mesa agora Me dá mais recursos aí, sucata, alguém tem? Sucata eu tenho Acho que eu já examinei Tenho quatro Não, não sei Porque argila, argila não dá pra... Eu tenho a dobradiça, tem parafuso Dropa argila aí também Que eu vou fazer o primeiro tijolo E vou botar ali pra descobrir a... Dropa aí Argila e sucata Argila e sucata A areia também, se tiver Areia eu vou comer aí, ó Vou ficar com fome daqui a pouco, já Eu só quero que alguém pare de me jogar longe do barco Que é o que tá acontecendo direto O barco tá apertado pra caralho Conserta aí Gente, ó Esse peixe aqui é meu Quem pegar esse peixe aqui Eu vou enfiar a... Eu vou empalar o cara Isso aqui é um peixe? É um... É um projeto de peixe É a minha... É um peixe! Eu vou morrer e caceta Me dá isso aí Não dá pernas aqui não O Odilon brigando com o tubarão Caraca aí Tá desganado também Olha a bicha na gente Meu Deus Ah não, tô lá, vai que bora Olha, eu vou sentar aqui e não vou pegar mais nada também Vou só deixar a cordinha aqui parada Paciência Paciência Pega as coisas assim Enquanto tá com o negócio aqui no anzol também Vai de mim Pera, vou fazer uma vara de pescar Porque eu tô mais... Mais... A toa que... Preciso de... Hum... Tem... Preciso de um corte Tá fixado ali hein É um dos primeiros jeitos pra gente conseguir ficar numa ilha O que tu quer, Igor? Deixa eu ver se dá pra eu construir mais alguma coisa aqui por enquanto Só pra o tubarão não mastigar nossa... Nossa... Caralho, cara... Que maluca, olha o tamanho dessa vela Tem que botar uma flâmula também não tem? Tá bom né? Ah tá pra... Deu pra des... A coisa é bom Ó viado Que tu tá pescando só pesca viado Que não faz outra coisa não viado Se não é tripulação morre de fome marufu Qué medo, tô dando de porco aqui ó Tem um barquinho bem pra ali Tinha uma ilha lá atrás Prendemos anzol de sucata Só tô com peixe gigante, meus peixes não cabem aqui, cara Claro que cabe, você tá com vara de ferro? Tô com salmão cru, olha só o tamanho do salmão aqui na minha mão Hum, é aquele lá que você jogou fora? Não, esse aqui, ó A gente tá tipo os trigêmeos aqui, é isso aí Todo mundo igual Alguém tá com fome? Abre a boquinha, abre a boquinha O cara pega no ar, tá ligado A hora da gente ter aquelas 10 redinhas e o motor trabalhando Cadê você, Dilon? Não tem recurso pra fazer buro não, mano Faltou uma sucata pra fazer um buro Hum, rapaz, o Dilon tá cheio de loot, velho Ai, 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 Dilon Ainda quer pegar a vara e o copo dos outros É, quer pegar na vara dos outros Aí, eu vou deixar o martelinho aí dentro Martelinho comunitário Martelo da raça Vou matar o Dilon Rapidinho, rapidinho Hum, hum Hahahaha Essa ancra aqui, ela é descartável ou não, né? É Sério? Aham, essa aí não pode tirar ela não Tirar ela, a gente mete o pé Cara, mas não dá pra usar ela de novo? Não Vou morrer, vou morrer, vou morrer Cadê ele? Vou chamar Oi, ele tá atrás aí, ó Pode dar uma garfada nele, né, cara? Uma É Ele tá mais bugado, pô Tá vindo de novo Quando ele abrir a boca, você tem que dar uma espetada Acertei uma Acertei duas Acertei mais uma Ele tá vindo de novo, ó Tá vindo em mim Nossa, morri Tu viu? Tá me vendo aí, né? Aham Graças a Deus Peraí que agora eu vou ter que achar uma cama Eu vou ter que fazer uma cama aqui Ah, velho, não tem cama Caralho, que furada Tá, mas se eu morrer meus itens só não cai no chão? Não Dá pra fazer? Você vai perder seus itens, pô Peraí Tem que soltar aqui na jangada Tomou aí farmando um lootzinho Pra depois começar a fazer as missões Por ter que sair Pelo que a gente viu, ó Então é o quê? Sobreviver na jangada Procurar por frequências de rádio A gente não fez o rádio ainda, né? A gente vai ter que fazer o rádio ali pra depois começar a seguir as frequências Pra ficar farmando um lootzinho Deixa a jangada navegável Depois fica a papinha Só chegar nas missões Então eu fiz essas cerquinhas aqui em volta Agora eu vou botar as redinhas aqui pra Que se agilize a pesca Perfeito Essa aqui Aonde que eu vou botar? Tá isso aqui Ô Pedrinho, tirando essa série de rede aqui, ó Tá aí, vamos botar onde ela? Aí, as redes vão onde agora, Gil? Aí agora bota Com os trônicos de espaço vago A gente bota a rede mais pra frente Aqui o negócio é o quê? A gente tem que fazer aquela asa Botar três no meio aqui no prato A gente tem que cobrir no meio do barco Depois fazer as asas pros lados As redes Tira essa câmera aqui Aqui? Pode ser Eu quero meter outra fornalha Fazer a grelha grande Aqui já Aí não tem que tentar Eu tenho mais uma rede Tá Obrigado que essa cabeça do tubarão Tem que guardar pra biocombustível, né? Sabia que dava fazer com ela Aham Não, dava fazer com ela só Não, dava fazer com ela só Ah, caralho A cabeça faz mais rápido Minha arma acabou, caralho Caralho Miserável Tava de um... Tem arpão aí ainda? Arpão? Ou aquele de tirar o negócio do chão? A lança, a lança A lança tá aqui Mas é... Pra que tu quer ela? Pô, lembra? Baixo d'água, né? Deferiu fazer outra Tem como você fazer Faz um gancho aí de metal pra gente Caraca, tu quer tudo aqui? Eu não tenho Acho que era legal fazer um segundo andar pra esse aqui, cara Passei de fazer É rapidinho de fazer, pô Não, é rápido Quer ver? Mas gasta pouquinho Pelo menos umas duas plantações aqui embaixo Olha só Então veja, veja aí Faz uma escada aí, pá Eu vou ancorar na ilha aí Aí vai preguinho Tem já o machado de... Ah, ó Tem escada Pessoal, pensa se perder Eu esqueci de gravar Ó, eu fiz esse negocinho aqui E esse negocinho ali Agora eu vou botar uma escadinha Pra gente fazer nossa plantação lá no céu Plantação no céu é boa Aham Cadê o chão? Isso aí Quatro madeiras É nem o começo disso A gente vai precisar Precisa gambiarra fera aqui, ó Tchau Oi Aí Eu quero recolher isso aqui Agora não deu só um... Perei passar Quero desfocar o que você não sei Olha só a improvisação Que eu fiz aí em cima Eu acho que não tem nem... Tem semente Eu tenho semente aqui, ó Quantas? Duas Beleza Uma garrafinha d'água Eu acho que você molha as duas aí Pô, você também tá sendo rapidão É Fazendo aqui as anteninhas Eu sou forte das anteninhas aqui agora, ó Caiu uma Eu já fiz a outra E a outra vai ficar aqui Será que a gente bota aqui junto com esse... Tem que fazer mais uma aqui, ó Ah, tá Isso Bota uma aqui em qualquer lugar Tem que ter lugar aqui do lado, tá ligado? Tá aqui, ó Vixe, agora você tá precisando das anteninhas Vai sair, mas eu vou Ah, dá pra pôr Foi estranho, ó Beleza Fechou Tá tudo pronto Falta a anteninha aqui Fica aí se aumentar o número A anteninha lá A anteninha aqui Tá onde? Falta a coordenada, não é? Quando a gente achar alguma coisa Pra gente Colocar até lá Fechou, rapaziada? Fizemos agora Vai lá, vai lá, vai lá, ajusta a vela Pra onde? E... Pra trás Sim Pra lá Pra lá onde? Joga a vela pra trás, joga a vela pra outro lado Do oposto de onde a gente tá indo Sim Aí, aí Aí Tá, então pessoal, seguinte Fizemos aqui uma antena Temos a outra antena E a terceira antena, elas tem que ser espalhadinhas Assim dentro do barco Depois sobe aqui em cima Passa a floresta de coqueiros É que tá nosso equipamento Que eu liguei agora, pra gente ver a direção É, 100% gambiarra É A direção tá ali, ó, aquele pontinho azul A gente já virou a vela e vai pra lá agora Vai encontrar na próxima missão Esse número aqui, não sabemos Pra que que é Fechou, desliguei? Valeu? Sabemos não, mas sei que um lado fica a ver O outro fica verde e o outro... O outro fica verde, que é? É? Não, eu tô falando, aí você vai apertando os númerozinhos Tem um que fica verde Isso é a posição que a gente tá Ah, tu troca ele aqui, aumentar o número Fica verde O outro fica tudo vermelho Ah, mas tem um número ali, ó Não, isso ali é a distância Tá, eu vou desligar A distância é o nosso objetivo Não, que que é isso aqui? Ele Fiquemos na luta Eu não consigo botar isso aqui Ah, eu vou ter que tirar essa coisa aqui por alguns segundos agora O que? Ah, pra ela Não dá, não dá, não dá Rapidão, rapidão, rapidão aqui, ó Pelo, só botar lá em cima Pelo, pulo, pulo Fudei aqui Ah, foi Zero bala Você fez o okzinho Botacionário é onde? Aqui? Ah, não Nós aqui, ó Enteleradinho Então chegamos aqui nessa ilha, nessa ilha não, na primeira parte da história, que é essa. O que a gente tem que fazer aqui? Isso aqui Igor, lembra? Não, faz essa ideia, é só o que eu estou lutando. Vai pegar alguma paradinha, um paderno não? Opa, aqui passou a história do paderno. Caderno eu já peguei já. Quer saber onde estamos. Peguei já, registro. Está meio trapadinho para abrir o mapa. Lá embaixo d'água tu foi também? É aqui que pegam. Tá. Parão. Não tem coisa. Já foi tudo, bora? Olha, peguei uma pasta aqui, novo registro adicionado. Facilação Igor. Acabamos de mostrar para vocês Duas notas, né? São cinco. E o projeto da lanterna de cabeça. Só que a gente acabou saindo dessa torre de rádio sem as notas. E não tem como voltar, porque não tem como encontrar o vento. Então a gente tem que dar a volta inteira a favor do vento até chegar de novo na torre de rádio. Então agora tem que pular lá para os vinte e nove minutos, mais ou menos. E vinte e nove e cinquenta. Vai estar entre o trinta ali e o trinta e um. Entre o vinte e nove e o trinta e um, garantido. A localização das outras três notas. O projeto da lanterna de cabeça. Eu vou deixar na descrição do vídeo aqui exatamente um minuto ali onde ela vai estar. As outras três notas. E o projeto. Valeu? Troca a ficha e continuou o vídeo. Pedro. É, rapaziadinha. Esqueci de gravar aqui. Pera aí. Aqui, ó. Vai voltar as redes aqui agora. A gente tá fazendo um carretel de rede aqui agora. Passou o dia. Três, quatro. Pedrinho aqui também. Deu. Ó, cadê? Pau, 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 pau. Aqui, Pedro, aqui, Pedro. Aqui, Pedro, aqui, Pedro. Aqui? Não, porra. Da frente não, cara. Ok, desculpe. Vou botar pra lá também. Calma. Mas não tem. Acabou por causa da madeira. Nós estamos verdadeiramente a deriva sem saber pra onde vamos agora. Só passando luz. Opa, entrei. Caralho, barracão. Pássica, pássica, pássica. Madeira, madeira. Pode ser, mas tudo é bom. Ô Igor, dá uma atualizada pro Lost e como é que funciona o esquema. É melhor te explicar que eu. Pedro, acho que faltou uma nota lá na torre de rádio. Falei pra tu, meu irmão. Falei pra tu. Como é que nós falta lá agora? Essa aqui a gente tem. Essa aqui a gente tem. Faltou a gente pegar uma, duas notas. Caraca, duas notas. Logo o Twigo, que é o cara que não perde os loot. Foda. Vou fazer esse trem gigantesco aí, mano. Tão, tão, tão. Agora preciso de mais plástico e madeira. Tô quebrando mesmo? Só esperar que ela já vai subindo. Na hora da noite que eu tô fazendo a gravação. Tão, 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 tão. Tão, tão, tão. Tão, tão, tão. Tão, tão, tão. Meu Deus, cai na água de novo. Lá vem, morri. Morreu? Aham. Aonde? Embaixo do barco. Peguei. Peguei. Ah, soltei, Gabriel. Basta na água? Não, tá lá em cima na cama, pô. Tá lá em cima. Tá vendo o nome dele lá em cima? Tô na cama, tô na cama. Caralho, que doideiro. Eu te soltei aqui embaixo do barco, mano. Tô na cama. É aqui embaixo, na parte de baixo. Quer seguir eu pegar minhas coisas? Nossa, eu fico com você, pô. Só pede se tu morrer. Eu fico com você. Não tá comigo, não. Você clicou em reanimar? Aham. Ah, é por isso então. Não, você tem que esperar, mas. Vixe Maria. Esperar que a gente tem que te colocar na cama, tá ligado? Venaninha. Sabia não. Eu tenho que quebrar aquele dele também. Eu vou quebrar ele agora. Aqui. Às vezes. Rapaziada, a gente vai pegar esse aqui. Vão dar a volta na marca toda com essa aqui. Só jaca movimentar. Será que tem isso? Acho que não tem isso. Claro que tem, pô. Você esqueceu? Ah, é verdade. Tem a quantidade de peças, né? 100 peças, né? Fome. Vou botar uns 15 motores aqui, mano. O grande. O grandão. Uhum. Fome no favor. E bota... Bota aí o cabelo lá fora. Onde o Pedro tá, caralho? Meu Deus, que porra de baixa é esse, velho? Meu Deus. É uma balsa. É uma balsa. É uma balsa. É uma balsa, né? Acabei com os plásticos e tudo. Deixa o rapaziada agora. Meu irmão já veio o irmão pra se vingar. Temos as câmeras. Querem dormir pra passar essa noite? Cara, eu vou dormir na minha cama de baiano. Vou dormir lá de cima. Por que cama de baiano, cara? Na rede. Ó o Lost. Ó o Lost já pegou a tua cama. Sai. Pior que o boneco dele parece um baiano mesmo. Caraca, a nossa cama é meio difícil de chegar, velho. A cama requer um certo parkour. Cadê a cama? Tá aqui, ó. Caralho. A deita. Caraca, aí o Lost... Eu não sei porque que que aconteceu de noite que eu acordei na cu Lost aqui, velho. Acordei na cara do Lost e o Lost encordei na sua, velho. Eu ia dormir mal um pouco. O que acontece no mar fica no mar, velho. Tá bom, mano. Tem tábua pra caralho, sucata pra caralho. Pegou a sucata, Pedro? Tá aqui, né? Peguei. Dá uma luminária aqui. Fiz umas três aqui também. Tá onde ela, será? Aí ficou. Ela vai na coluna também, tu viu? Não. Dá pra colocar na coluna aqui, ó. Tá na coluna aqui. O barão já tá nativo ali, viu? Dá uma ali em cima. Tem mais uma aqui pra botar... Vou botar aqui na frente. Tá legal. Agora eu vou fechar esse barco. Fucata, parafuso e corda. Fucata... Precisa de sucata, velho. Caralho, olha só. Não terminou ainda, velho. Nossa, velho. O bom é que botaram aqui na atualização, mano. Pra... Não cair mais nas redes. Cê lembra? Como é que a gente passava raiva nessa porra? Aham, porra. Passava no meio da rede que caía, mano. Olha só esse barco. O barco vai naufragar, mano. Tá, porra. Quase, mano. Olha que loucura. Oxi! Para cima, homens! Para cima! Para a carne do tubarão, mano. É verdade? Leva, cadê? O que tiver em cima, ele leva. Isso, velho. Essa... Barca já está gigantesca. 100 metros aí. Olha só. Já fez uma retorna aqui. Só que a gente não conseguiu nem fazer a primeira admissão ainda que a gente fez no começo. Errado, ó. A gente tá dando a volta ao mundo. Chega lá. Fazer um novo... Posso de... O barãozinho se caga de medo da flecha, hein. Na hora que ele vem, eu tava com uma flechada na boca dele e saia vazada. Qual que é a frente do barco? Qual que é a frente do barco? Qual que é a frente do barco? A frente do barco? Opa! Fechei a entrada aí. Agora tá fechado para obras aqui, parceiro. Apaziada, eu vou morrer. Falei do quê? Vou morrer, vou morrer. Cadê tu? No meio da água aqui. Ah, tá. Fácil. Aqui, ó. Onde? Ai... Meu Deus. Pra que lado do barco? Ah, mano. Não sei direito. Morreu? Vou morrer, morri. Não sei direito. Morri. Como assim, velho? Tava pra parte alta do barco ali ou pra parte de trás dentro? Não sei direito, não sei direito. Tavas longe do barco? Eu tô vendo... Eu tô vendo alguém ali na beirinha ali, ó. Fui tubarão. Nossa. Tô vendo ele, Pedro. Tá aqui aí. Eu tô longe do barco, viu, né? Não tô aí do lado, não. Tô... Meio afastado. Cadê ele? Cadê ele, cara? Cadê ele? Eu tô deitado. Não, não tô aí não, mano. O tubarão veio dessa direção aí. Devia tá por aí, ó. Sim, na direção do tubarão. Foda que eu acho que vai afundando o corpo. Tás vendo alguma coisa aí? Tô vendo vocês, velho. Tás vendo, gente? Eu tô nadando na tua direção, não? Tô vendo o barco. Não, você eu tô vendo nadando, não. Tá, quem que tás vendo? Tô vendo só o barco. Tá, eu vou girar em volta do barco, vê se tu me vê. Ah, tô vendo. Tá vendo mesmo? Uhum. Tô vendo os dois. Tá, a gente tá nadando na tua direção agora? Quem tiver pulando aí, segundo o barco, vem pra esquerda. Ah, não. Tá vendo? Tá, vai lá. Ai, meu Deus, eu vou morrer. Olha pra mim, Igor. Tá na direção do tubarão ali, ah. Olha pra mim. Olha pra mim. Tá com a minha, Gabriel. Tá. Fauna não, gente. Vai recuperar a vida. Tem que matar esse tubarão, ele tá todo lascado de flash. Tá, agora eu vi ele. Tá, achei. Caraca. Tá, Igor, o barco não tá indo pra... Não, o barco tá indo pro outro lado. Caraca. É ele lá, aquela cabecinha boiando? Tá. Caraca. Vou fazer chão até lá. Vou fazer chão até lá, Gabriel. Recurso tem. O cara tá lá na água, tu tá enrolando aí, fazendo comidinha. O tubarão quer pra ficar mais... Vou dar cabeça no tubarão. Só vou filmar o resgate aqui. pro lado errado, porra. Cadê tu? Claro. Tá, tô te vendo. Tá, tá... Tá... Tá tubarão nні ti. Nossa, gente. Morreu, morreu. Caralho, morreu mesmo. Vou te tomar. Não, tomei porrada dele Tati, é os heróis Aê, carai Venho muito arrombado A rede de baiano Pra levantar e amarrar Agora sim Tati, Fugida Tati, Gabriel Tati vai trabalhar, já dei descansar Aê, porra, voltei Tati, Ancora Bora Rola de fazer uma Lápia, molho, rosinha Ah, velho, tá errado a parada Cara, é tão de cama Essas camas Tá parecendo uns puleiros, velho Eu vou fazer um quarto Pra gente agora aqui em cima Não é possível dormir durante o dia Tá de dia, seus dois Ah, também, a gente passou a noite acordada E a gente quer dormir de dia Meu Deus do céu Opa, 500 metros aqui pra esquerda Caralho, vira, vira, falei? Tá noite, é Claro que eu tô chegando, não acredito, cara Não sei se a gente vai pulsar, a gente vai achar sempre fácil Me interesse ainda Essa é a música do jogo Ah, eu sabia Com vontade de pegar Pegar-se aí Pera Vamos ver o que que é Conquista, ó Rádio, hover, não sei o que lá Caraca, agora sim, ó Faz a gata Agora a gente pode fazer a lanterna Você pode pesquisar a lanterna Tá, vamos embora desse lugar Porque eu tô com ódio disso aqui, velho Temna Toma T�� Belle Ta Tee Chica El